Música Galera, compartilhar com vocês um item muito interessante Isso aqui é um porta chicote já com pernada da chumbada Compacto, cabe até 5 unidades de chicote, bem interessante E você já traz suas pernadas montadas É o chicote com a pernada montada Se você quiser trazer um, no caso todos os meus aqui estão com apenas um chicote Mas se você quiser trazer 3 chicotes sem a pernada, 4, dá pra acoplar tranquilamente Simplesmente vou tirar, não vai ficar marcado, não vai nada Vou começar livrando a pernada de cima Tudo depende da montagem que você fez Livrei a pernada de cima Vou tirar a parte superior do meu chicote aqui Puxei, que é o snap Vou vir tirando ele também, desacoplando Desacoplei Vou continuar tirando o meu chicote aqui Tirei o meu chicote Pernada de baixo Tirei a pernada de baixo Também no detalhe Estou utilizando um atrativo da chumbada Essas pecinhas aqui de silicone Elas dão mais mobilidade na pernada Isso é muito interessante Terminei de tirar o chicote Pra acoplar no final da pescaria Que eu apresento Selecionei minha chumbada aqui Caso hoje O mar Tá um pouquinho Parece com uma correnteza Pra leste Eu vou iniciar com uma chumbada peão Mas A adaptação Das condições do mar Eu vou pescar com três conjuntos Você vai variar Tentando encontrar o padrão do dia Vou botar provavelmente Dois com peão E um com pirâmide Ou até mesmo um com bomber Pra descobrir Eu comento É importante você trazer São duas chumbadas que prendem As duas By Roberto Lamego Eu gosto muito de chumbada com pintura Chumbada com pintura Faz diferença Pra capturar o peixe Faço o teste você Que você vai conseguir chegar A essa conclusão Ah Gabriel Não consigo adquirir Na minha cidade Ó O contato da Real Lazer Tá aqui Despacha pra todo o Brasil Não tem desculpa Ou entra em contato direto Com o profissional E ele faz chegar até você Então chumbada By Roberto Lamego Essa chumbada aqui Quando tá correndo Ela costuma trabalhar Desse jeito E fica parada No mesmo lugar Quando o fundo Tá com um pouco De resistência Ela trabalha legal Quando o fundo Tá mais liso Eu prefiro a pirâmide Essa daqui É uma pirâmide De três faces Mas existe a pirâmide De quatro faces também Essa daqui Tá customizada By Pesca Lazer Maricá Qual é o legal dela? Ela Você já tem que efetuar Um arremesso Mais pra cima Pra chumbada Cair na água E ó Ela vai trabalhar Desse jeito Ela tem que enterrar Lá pra ela poder Não correr Que se Você arrastar ela Ela vai ter facilidade De rolar também Então Dica boa Dica compartilhada Aqui a gente Não vem gravar conteúdo Se não for Pra ajudar você Ter sucesso Tem um monte de vídeo Por aí E se você for ver Não agrega em nada Mas a gente está aqui Se dedicando Pra você amigo Ter sucesso Do outro lado Da telinha Vamos pra pesca Porque só pega peixe Que a gente está com a linha Na água Acompanha a gente E se você for ver E se você for ver E se você for ver